Todos que estão, todos, todos, sem exceção, não tem ninguém que a gente não tenha pensado que era a pessoa que a gente queria que tivesse hoje, junto com a gente, comemorando, e a falta, né, que a gente... É, temos a falta aí do tio, aí agora do meu pai, né, então faltou um pouquinho, mas tá onde ele estiver, tá vendo aí que deu certo, então também abençoou esse casamento e vamos que vamos. Essa aqui é a Raquel, da Gama. Esse é o Eric, Banzi, da Turma dos Bravão. E tem muito bom gosto, porque ela me escolheu e tal, né, então... Bonito, lindo. Eu escolhi a Raquel porque é uma pessoa maravilhosa também, muito gente boa, tranquila, meio bravona também, de vez em quando. Ah, me apaixonei por ele na faculdade e... ele é um homem perfil. É que teve todo um planinho pra isso acontecer, porque a nossa amiga Edilange, Di, ela um dia cismou que ele era o meu futuro namorado. E aí ela falou comigo o que eu achava dele. E aí eu comecei a olhar ele com outros olhos. Aí numa festa a gente fez todo um esquema pra poder ficar eu e ele, porque lá na festa não ia acontecer. E aí a gente ficou, conseguimos ficar sozinhos e desde então, que vai exatamente no dia do nosso casamento, vai estar fazendo sete anos, desde esse dia do nosso primeiro beijo. So show me family All the blood that I will bleed I don't know where I belong I don't know where I went wrong But I can write a song I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart O casamento da irmã dele foi marcante pra gente porque esses estouros dele foi um momento marcante que por causa da ajuda que a gente teve de um tio dele, que hoje não está mais com a gente, dele e da tia Renata, foi por causa dos dois que a gente hoje está aqui junto. Foi os dois que fizeram a gente continuar com muito exemplo, eles ajudaram a gente muito, né? E vocês também também podem continuar com muito conhecimento para o São Paulo e São Paulo. E aí, nós precisamos de novo, vamos jogar. Ah, esperamos que vai ficar prático no sul. Show de bola, né? Carol e Davis. Carol e Davis, nossos padrinhos aí juntos e pós isso, pós casamento, né? tem aí a construção da nossa casa a gente vai começar a construção do nosso nosso empreendimento que a gente também vai montar junto tal então querendo filho aí né dizem que estamos querendo filho né